O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Seu Luiz Carlos, essas bicicletas da calçada, né, atrapalhando, qual é a avaliação que o senhor faz? Está correto, não está correto? Atrapalha? Não, não está correto, atrapalha, né? Atrapalha? É, atrapalha, porque às vezes vem, até isso que dá um probleminha, porque às vezes vem uma pessoa de lá para cá, outra daqui para lá e aquele cara não é, é meio nervoso, até perigo, até dá alguma coisa, né, porque fecharam a pessoa. Principalmente para quem já tem idade ou dificuldade para dar uma caminhar? Sim, é difícil, né? Qual é a sua opinião sobre essas bicicletas que estão em cima da calçada? Elas atrapalham a caminhada aqui no centro? Atrapalha, bastante. E até quando que a gente está em trânsito com carros também. Carros também? Sim. Mas ela aqui especificamente fica pouco espaço para caminhar aqui nessa zona, principalmente no centro? Sim, principalmente no centro, né, onde que tem mais movimentos das pessoas, né, para estacionar, para caminhar, para ir para o comércio, atrapalha muito. Como que está acontecendo ali, ó, aquilo ali já atrapalha, olha. Caso tira o carro ali, ó, pode acontecer até de bater. Sim. Bate o carro, estraga e faz dano na bicicleta. Seu Antônio, o senhor costuma caminhar muito aqui no centro? Costumo. E essas bicicletas atrapalham sempre? Atrapalham. Atrapalham um pouco. O bom era estar na rua, né? E deveria, o certo seria estar na rua, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que não, eu acho que é o correto, né? Sim, correto. Atrapalha muito a senhora também? Já nem ando mais, porque é o perigo, né? Eu abandonei a bicicleta na rua, porque, não, elas atrapalham na rua, essas bicicletas. E aqui? Eu atrapalhei de andar. E aqui, elas em cima da calçada? Ai, pois, também. Atrapalha o bom, ela vindo na rua, na rua aqui. Por que que não faz acostamento que nem os carros, né? Sim. Que deveria ficar que nem os carros. Qual é a sua opinião sobre essas bicicletas colocadas em cima da calçada? A minha opinião seria que o prefeito conseguisse um lugar para colocar as bicicletas, né? Porque não tem cabimento das bicicletas na calçada, com aquele lugar atirado assim na rua, né? Isso faz ou faz uma parte do prefeito ou do secretário, alguém que organiza isso aí, né? Falta fiscalização. Isso, fiscalização. Organizar o lugar das bicicletas. Nos horários de pico, o senhor tem vindo no centro, é sempre a mesma situação em caminhar nessa quadra aqui? É sempre a mesma situação. É sempre a mesma situação em caminhar nessa quadra. Quando tem bastante movimento, então piora a situação? Piora a situação, porque daí é pedresta, é bicicleta, é no meio da calçada, é um problema, né? E além disso, as calçadas são muito mal organizadas. Tem que consertar as calçadas bem consertadas para não ter problema, né? Tem que consertar as calçadas bem consertadas.